A questão da carta aberta à população brasileira foi uma das minhas favoritas do EDEM 2023, porque o pessoal fez, analisou um monte de coisa e ela era uma questão que você poderia resolver, na verdade, muito rapidamente, em 30 segundos, no máximo um minuto, porque quando ele pergunta qual é o objetivo desse texto, a primeira coisa que você tem que pensar é no conteúdo gêneros textuais. Então, pra você que nunca estudou, vou tentar resumir aqui. Gêneros textuais dependem de três coisas. Da intenção do autor, que é o que ele tá perguntando, o objetivo do texto, o contexto e a identificação do público-alvo. O contexto a gente vai descobrir lendo toda a carta, né? Mas o público-alvo a gente já viu logo no início. Carta à população brasileira, prezados cidadãos e cidadãs. Quem é o público-alvo desse texto? Toda a população brasileira. Não é um público muito específico, né? O que diz a letra A? Que o objetivo do texto é sensibilizar o idoso, mas o idoso não é o público-alvo desse texto. Então não pode ser a letra A. A letra B fala em alertar os governantes, mas os governantes não são o público-alvo desse texto. Então não pode ser a letra B. Letra C. Divulgar o trabalho da sociedade brasileira de geriatria e gerontologia. Talvez poderia ser, mas ele não falou pra população, né? Divulgar pra população. Talvez a gente ficaria em dúvida. Uma rápida leitura do texto, você veria que o objetivo de uma carta aberta não é de divulgar alguma coisa, né? Uma carta aberta se presta a fazer uma reclamação, por exemplo. Letra D. Informar o setor público. Não é o setor público o público-alvo? É a população? Qual é a única alternativa que destaca o público-alvo? Letra E. Chamar a atenção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública pra o idoso. Que é o objetivo de uma carta aberta, reclamar de alguma coisa, fazer uma manifestação, né? Chamar a atenção e destaca o público-alvo que é a população. Então letra E. Não tem texto pra ler, não tem nada. Se você ler só o título, perceber o gênero textual, você já vai direto pra resposta. Ah, professor, mas assim, eu nem errei essa, eu acertei. Eu tô vindo aqui nessa resolução só pra... Porque eu gosto de ouvir, assim, como é que o senhor resolveu. Tá, mas eu quero saber quanto tempo tu demorou pra resolver essa no Enem 2023. Porque se tu acertou ela, mas tu levou mais de dois minutos, mais de três minutos, porque tu leu toda essa carta gigantesca, cara, daí eu acho que tu tá perdendo pros teus concorrentes. Daí tu tá sendo aquele cara que reclama depois que não deu tempo, que faltou tempo pra fazer a prova, que você acha que você precisa de alguma estratégia milagrosa de controle de tempo pra fazer o Enem no tempo. Não, eu acho que tu precisa acelerar na resolução de questões como essa que não precisam de uma grande análise. É a identificação do público-alvo. Ah, professor Lauro, mas isso pra mim é uma novidade. Isso que tu falou no início desse vídeo, que gênero textual depende da intenção do autor, do contexto e do público-alvo. Mas isso é um conteúdo básico de gêneros textuais. É que nem você tentar fazer uma questão de geometria na prova de matemática sobre o volume de um cone sem saber que o volume do cone é calculado pela área da base vezes a altura dividido por três. Eu pergunto, se você vai fazer uma questão de volume do cone sem saber isso, você consegue começar? Não consegue. Então isso é um conteúdo básico. Da mesma forma que tá caindo na prova do Enem. Então quer dizer, a gente vai fazer várias e várias resoluções aqui pra ir mostrando pra você como o conteúdo pode acelerar essa resolução. Na hora da prova, bastava fazer isso pra chegar na resposta. Se eu lesse todo o texto, poderia tornar mais claro? Poderia. Se eu visse com toda calma, analisasse alternativa por alternativa, que outros erros existem, ajudaria? Ajudaria. Mas aí eu pergunto lá no dia da prova, você tem tempo pra isso? Você tem tempo pra cada questão analisar com calma, detalhe por detalhe de cada alternativa? Não tem, então se você conseguir eliminar uma alternativa por causa de uma expressão que é o público-alvo equivocado, isso vai acelerar muito a sua prova. E é isso que a gente quer aqui, que você seja aprovado e consiga fazer toda a prova no tempo.